Agora, contar para um macho que nem eu, aí chega lá um negócio que fizeram de barro, traçado aí por um chão com qualquer coisa aí. Paz, meus queridos irmãos, nesse vídeo vamos ver o que o Tiringa falou sobre a religião, a católica. Algo que me chamou muita atenção foi a coerência dele ao falar, ao comentar sobre santos, sobre imagens feitas por mãos humanas, é de chocar o que ele falou. E é isso que vamos falar nesse vídeo, por mais breve que seja, mas vamos aqui aprender com o Tiringa. É algo muito importante. Eu vou colocar o vídeo e já já eu volto para comentar sobre ele. Agora, contar para um macho que nem eu, aí chega lá um negócio que fizeram de barro, traçado aí por um chão com qualquer coisa aí, beijando o altar, porque o santo está pendurado lá em cima. Não é para mim. Fé, vamos ter fé em Deus, porque isso aí nós sabemos que é verdadeiro, mas esse santinho que faz, lá tem um cabalá na região da gente, se você chega lá e diz, eu quero um santo satanás, dá para que ele faz na mesma hora e bota o nome. O mesmo que faz o santo, faz o satanás. E o cabalá que o nome dele era um nome difícil, não tinha, porque toda pessoa, tem São José, né? Aí vamos supor, bota seu nome José, aí vamos supor, São Vicente, Santo Antônio, aí né? Aí o nome do infeliz era Cassimira, aí não tinha o nome, não tinha nenhum santo Cassimira no mundo. Ele foi para uma cidadezinha que tem lá perto da gente, no Ceará, aí bateu, bateu, já olhando num rebanho de santo que tinha lá, que estava um atrás lado da porra. Aí o cara, o vendedor disse, está olhando o que? Diz, só mesmo que eu já andei tanto aqui para ver se eu encontrei um São Cassimira, ele disse, é meio difícil, mas eu desenrolo um para você neste instante. Foi lá dentro, de precinha, fez um São Cassimira, agora também feio que só a boba do rato. Era feio que era um miserável, mas fez. Aí pronto, aí o cabalá pode confiar. Pois bem, meus amigos, você viu aí que o Tiringa fala sobre santo, sobre imagem feita de barra, que ele não acredita nisso e que ele acha isso aí uma bobeira. Inclusive, muitas pessoas podem até não gostar, mas ele está com toda razão, ele está certíssimo, corretíssimo, até segundo a palavra, segundo as escrituras, ele está correto. Por exemplo, a Bíblia diz que não fazeis outro Deus, isso para si. Muitos católicos têm a maneira de dizer, eles costumam dizer que eles não adoram imagem, eles adoram Jesus, mas pelo simples fato de você ter uma na sua casa, uma dentro da sua congregação, você já está pecando contra Deus. Você não precisa nem idolatrar ela. O simples fato de você ter ela já é uma idolatria, já é um pecado contra Deus. Uma parte que eu chamo muita atenção que ele fala é que o mesmo que faz o santo é o mesmo que faz a imagem do diabo, se você pedir. Isso mostra, nessa fala dele, demonstra a fraqueza de quem fabrica essas imagens. Demonstra a humanidade de quem fabrica essas imagens. Quando eu falo de humanidade, é o ser humano, o quão falho é o ser humano que fabrica essas coisas. O mesmo que fabrica José, Maria, João, tantos outros aí, é o mesmo que fabrica uma imagem de demoníaca. Sabe por quê? Porque eles estão ali com profissão. E aquilo que é profissão, aquilo que é feito por mãos humanas, não tem poder nenhum de te ouvir, de ouvir as suas preces, de te ajudar em nada. Porque aquilo ali foi feito por mãos humanas, aquilo não tem amparo nenhum divino. E é bom vocês entenderem isso e se libertar dessas coisas. E se libertar dessa religiosidade que vocês acreditam. Se libertar dessa coisa que prende, que faz você pecar contra a Bíblia. Eu acho engraçado porque vocês que são católicos, vocês amam demais, amam a Jesus Cristo. Vocês confiam, têm fé em Deus e vocês crêem na morte de Jesus sobre a cruz do Calvário. E eu acho interessante que vocês, mesmo acreditando nisso, vocês não renunciam àquilo que Deus pediu, que é não fazer imagem para si, não ter imagens para si. No Antigo Testamento, Deus manda matar todos aqueles que levantavam imagens para o adorar, imagens para ser como Deus diante deles. O que aconteceu no meio do deserto, quando o povo fez ali bezerro de ouro? Moisés desce do morro e Deus manda matar todo mundo. Moisés clama a Deus, falando, Deus não, não faça isso. Aí o que Deus faz? Manda matar somente aqueles que pecaram, somente aqueles que fizeram imagens para si. Dentro da Bíblia, vamos ver que no livro de Juízes, o povo se pervertia direto, o povo se pervertia por imagens, por adorar deuses desconhecidos, assim como a Cabe, ao casar-se com Jezabel, começou a adorar Baal. E é a mesma coisa, queridos. É a mesma coisa. Lá se chama Baal, aqui tem outros nomes. Mas é a mesma coisa, é o pecado terrível contra Deus. Se liberta dessas coisas, porque isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. Idolatria não leva ninguém para o céu, seja quaisquer tipo de idolatria. Idolatria a pastor, a cantor, a pregador, idolatria a atores, qualquer tipo de idolatria é um pecado terrível. Jesus Cristo, ele quer nos libertar. Nós devemos amar somente. A única divindade que devemos amar é a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente isso. Não tem outro que pode interceder por você. Ninguém, não existe ninguém capaz de rogar por você, a não ser o Espírito Santo, a ser Jesus. Ninguém é capaz de rogar diante de Deus por você, a não ser Jesus Cristo. Rogar por nosso pecador não vai rogar por você, porque ela não está ouvindo você. Ela não está viva. Eu sei que isso é chocante falar isso aqui, mas é a pura realidade. Pois, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam nesse canal. E é essa a realidade das coisas. Não deixem-vos enganar. Idolatria é pecado. Seja você orando pela imagem ou não, orando para que ela interceda por você ou não, ou simplesmente ter ela na cabeceira da sua cama. É pecado e pronto. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que Deus é Cristo abençoe muito a sua vida.